Boa tarde, para você que acompanha a programação da TVNBR, voltamos com informações do governo federal direto aqui do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro reúne-se a partir de agora com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e da Economia, Paulo Guedes, junto com a equipe desses ministros. Um pouco antes, ele se encontrou com outro ministro, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também com o presidente do PSL, partido do presidente, o deputado Luciano Bivar. Hoje também foi realizada aqui no Palácio do Planalto a primeira reunião ministerial desde que Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava se recuperando da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. E Jair Bolsonaro assinou aqui também o projeto de lei anticrime, que é um pacote com três projetos de combate ao crime organizado, crimes violentos e também contra a corrupção. Essa assinatura foi feita durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Vamos saber os detalhes dessa cerimônia e desse pacote lei anticrime na reportagem da Luana Karen. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs três projetos de lei. Um que altera regras da Justiça Eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2, e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados, não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de um para três anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção previsto no artigo 307 do Código Penal e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Bom, depois da assinatura dessa lei anticrime nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi à Câmara dos Deputados para fazer lá a entrega desse pacote de projetos. E ele fez essa entrega diretamente ao presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, mas quem está lá acompanhou tudo e tem essas informações é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TVNBR. Olha, Daniele, hoje, mais cedo, no início da tarde, o ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para entregar esse pacote anticrimes de vários projetos, são três projetos, para o presidente da casa, Rodrigo Maia. Ele estava acompanhado de uma comitiva ministerial. Estavam com eles o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damaris Alves, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o da Secretaria-Geral da Presidência da República, Santos Cruz. Todos eles estavam, essa reunião foi rápida, logo depois, o ministro da Justiça conversou com a imprensa, disse que vai quer dar andamento a esse processo aqui no Congresso Nacional. Bem, agora vamos falar da tramitação. A partir do momento que ele chega aqui, existe uma tramitação própria no Legislativo. O presidente da casa, o Rodrigo Maia, que recebeu esse projeto mais cedo, que vai definir se esses três projetos, eles seguem para uma comissão especial, para analisar especialmente esse pacote anticrimes, ou se vai seguir para comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, e outras comissões até chegar ao plenário da Câmara. Lá, os deputados vão decidir o que aprovam, se aprovam, ou quais modificações eles querem fazer nesse projeto. A partir desse momento, aí, os três projetos seguem para o Senado Federal. E o Senado também, os senadores também vão analisar essas propostas. A tramitação é essa, Dani. E a gente continua por aqui, acompanhando esse processo todo, desse lançamento desse pacote de leis anticrime. Continue conosco na TV NBR, a TV do Governo Federal.